E nós separamos aqui uma mensagem que chegou pra gente lá pelo Facebook. O Rodrigues Alves, que é daqui de Pinda, entrou em contato pra fazer, pra nós fazermos uma reportagem sobre a situação da estrada de ferro. Então, vem cá com a gente pra tela pra gente ver o que que tá pedindo aí o Rodrigues Alves. TV Setorial poderia fazer uma reportagem sobre o abandono da estrada de ferro de Campos do Jordão por parte do governo do estado. Isso tá prejudicando o turismo e os munícipes da zona rural. Seria muito bom, pois não vemos iniciativa pra mudar a situação. Só promessas vazias. Lembrando que o pessoal da zona rural, eles usam o bondinho pra vir até a área central da cidade. Rodrigues, nós, claro, como sempre fazemos, entramos em contato com a Prefeitura de Pinda e a Prefeitura afirmou que a responsabilidade da estrada de ferro é do governo do estado. Nós também procuramos assessoria de imprensa da estrada de ferro e a resposta que tivemos é que os veículos estão parados devido ao furto de aproximadamente 30 quilômetros de cabos da rede aérea e também porque mais de 100 postes foram derrubados. Eles também informaram que foi contratada uma Honda motorizada pra fazer a vigilância e também foi feita a instalação de um sistema de alarme. Além disso, está em andamento um projeto pra recuperação total do trecho para que os bondinhos voltem a circular. Mas não nos deram nenhuma data de quando isso deve ser feito. Assim que tivermos alguma novidade sobre esse assunto, a gente volta a abordar isso aqui no Jornal Setorial, atualizando você aí destas informações, tá certo?